Vocês lembram que no começo da viagem eu mostrei sempre e quase todo dia uns prédios Um prédiozinho que estava construindo na frente da casa do meu avô Olha como já está Está enorme Música 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 Aliás, happy young girls, como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal Um dos últimos dias aqui na Coreia E hoje eu não ia mais filmar os últimos dias Porque não ia ter tanta novidade, porque ia estar corrido Mas hoje eu vou lá visitar as empresas de entretenimento de K-pop aqui na Coreia É... Por quê? Porque eu sei que tem um público do meu canal que gosta muito de K-pop Então eu vou lá filmar Eu vou lá conhecer Quer dizer, não vou conhecer as empresas Eu vou lá filmar na frente deles Para mostrar o prédio para vocês, onde que ficam os artistas Onde que são os treinados e fabricados os artistas aqui da Coreia Então é isso, hoje o dia vai ser curto Vou conhecer mais família Então estamos chegando ao fim da viagem Muito obrigado para vocês que acompanharam até agora Esse vídeo está indo atrasado, mas... Vamos lá Eu tinha esquecido de avisar para vocês que eu ia vir ao dentista Colei meu dente Que ele tinha triturado, sei lá Canal, cárie, sei lá, tanto faz Tratamento Tô com dente Agora terminei o tratamento E eu vou agora em busca das empresas coreanas de entretenimento Tá bom? É isso Ah, almoçar, é desverdade Outro dia eu mostrei para vocês esse prédio aqui de longe Parece ser um OVNI Mas ele é bem bonito por dentro, ó Tá tendo exposição da Dior Até dia 25 de agosto Que é o dia que eu vou chegar no Brasil Sprite Sprite Tior Parece legal, hein? Eu não sei o que é aquilo, mas olha que curioso As velhinhas fofas de rosa Os pomponzinhos brancos Não faço ideia do que é Esse lugar que eu tô aqui, ó É tipo... Eu não sei o que é, mas é museu Não sei Ah, negócio cultural Tipo centro cultural Olha como ele é Tem uma mini maquete aqui Eu não sei o que é, mas tem um negócio de design Tem exposição da Dior Tem cafeteria E muitas outras coisas Desci aqui na estação de Apujang Road Que é a estação onde ficam as empresas de entretenimento As empresas de K-pop E olha que legal que eu achei Lembra do Monica Parade? Que tinha... Que tinha no... 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 Espalhado por São Paulo É tipo umas estátuas Essa aqui é da 4Minute Que fofinho É Gangnam Doll É, é verdade Essa região é considerada Gangnam ainda Então vou procurar as empresas agora Esse aqui é o... Do Super Junior Aquele... O próximo é do 2PM Lá atrás é do FK Island Esses são os bichos chatos De sempre cantando Caraca Cala a boca Isso Eles obedecem Eles entendem Ó 2PM Ah não meu Vou ter um monte Eu não vou filmar um por um Não vou filmar um por um Que tem um monte FK Island Aqui só tem lojas Carecimas Ó o tamanho da loja Aqui Shiny Me sei Olha Cien Blue Cien Blue E... Eu fiquei sabendo Que esses bonecos Tipo aparece Até Chegar na frente do antigo prédio Précio Do antigo prédio da SM Então a gente vai passar pela frente do antigo prédio E depois vamos para o novo Esse aqui é do Umbalo Xingu Ó Dos Gear Generation Ó Esse aqui é do Axel Bonito hein Esse coração Axel E aqui é a frente da antiga SM Eu acho Eu ouvi dizer que eles vão Fechar esse prédio Pra fazer a área só de treine Sabe No novo prédio Que a gente vai agora Ficam os artistas famosos E aqui vai ser pra novos artistas Que tão sendo treinados Ó Essa Esses ursinhos do K-pop aí Isso aqui se chama K-Star Road Que é essa ruazinha Com os ursos aí Cara Olha o tamanho Tamanho da loja do Dolce & Gabbana Do lado tem Louis Vuitton Aqui tem Carolina Herrera E Gucci lá na frente Caraca Só tem um grife aqui Agora a gente também Aqui tem uma marca Que ficou popular no Brasil Abre a Kombi Do lado Da Gucci A Dior Dior Aqui é Michael Kors Ali do lado da Dior é o Boss E do lado da Boss É o Humilde E novo prédio da Burberry É o prédio inteiro Que é a loja dele Cheguei em uma das empresas De entretenimento aqui da Coreia É o FNC Entertainment FNC Entertainment Ali Cartaz Pra quem não sabe As bandas dessa empresa Deixa eu ver As bandas dessa empresa Tem C&Blu FT Island E AOA Que tá bombando muito na Coreia ultimamente E no mundo né Se for de K-pop Então Pra quem tiver curiosidade Procura AOA AOA FT Iceland E CN Blue C&Blu Esse é o máximo que eu posso chegar galera O máximo A porta Eu tô passando aqui no estacionamento da SM Olha ali ó Essa é a van que leva os artistas Super Junior E EXO E outros artistas aí Tô passando do lado da SM SM Town SM Entertainment E vou filmar a frente pra vocês Tô aqui na frente da SM Essa aqui é a empresa então SM Entertainment A empresa do Super Junior EXO SHINee Your Generation E os grupos famosos Loucamente famosos aí E hoje é sábado Então não deve ter ninguém Mas tem uma van lá atrás Eu acho que tem alguém Eu acho Tô indo pra JYP Pra Cube Agora Pra outras empresas Eu me deparei com essa coisa curiosa Tô fazendo mudança aqui Mas olha como a Coreia faz mudança Eles tem meio que um mini guindastizinho E faz tudo pela janela Olha que prático Não precisa ficar carregando tudo Tipo até o elevador Depois o elevador subir Depois descarrega pro elevador Não Aqui eles alcançam todos os andares Todos os andares E fazem com esse guindache Então fica a dica aí Pra quem faz Carreta Mudança E transporte de coisa Tenha um caminhão E tenha um desse Aí você faz tudo pela janela Tudo prático Rápido E ganha mais dinheiro E dá pra fazer por todos os andares Então a mudança aqui na Coreia É muito mais prática Gostei Isso eu gostei Isso é legal Olha que curioso Tem Fanta Laranja E Fanta Morango Fanta Laranja com o negócio do League of Legends E Fanta Morango sem nada E vou provar Vou provar Gente Tem um membro da 4Minute aqui ó Lá do lado do carro É a Tihana eu acho É uma das 4Minute Deve ser Aqui ó Antes de mostrar o prédio da Cube Vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui é a Cube Studio Que é um café Pros fãs ficarem E é do lado do prédio O prédio fica lá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês E também vou mostrar pra vocês A JYP E aqui é a Cube Que é a da Quais empresas mesmo? Da Rio Ná Do 4Minute Tem Beast E tem B2B também Então tá saindo ali Um membro da 4Minute Com um no carro Aqui é o café Pros fãs Ficarem Então são espertos Já que os fãs ficam na frente dos prédios Esperando que um artista apareça Já abriram um café Pra ganhar mais dinheiro ainda Então é da Cube Cube Studio Estou aqui então Na frente do prédio da Cube Ó A Cube A empresa de entretenimento Do Troublemaker Aqui na Beast E é este prédiozinho Aqui Tá? É pequeno Ó A Cube fica aqui Aí eu viro a esquina Logo que eu viro a esquina Tá a JYP aqui Então É uma na frente da outra E o café fica naquele lado Que eu mostrei pra vocês Cheguei mais perto Aqui só pra mostrar Que aqui tem o logo melhor Que eu vou tirar foto, né? Aqui ó Cube Entertainment E não tem como entrar Porque eu tenho que ter senha E colocar a impressão digital Então é que o nó fica aqui Então essa é a JYP Tá? Poucos andares É onde fica o 2PM Wonder Girls Missy Got7 E é... É isso aí Essa é a empresa E esse aqui é o cara Esse é o dono Com os biquinis nos olhos 2PM 2AM também Galera Eu tô passando aqui na frente De um negócio chamado The Galeria Que em coreano tá aqui Helloria E é uma loja de departamentos Como eu disse Loja de departamentos Onde só tem grife Onde só vai rico Classe A A mais Ó negativo Ó E olha isso Então esse shopping Shopping não dá pra chamar de shopping É Department Store É considerado o... A loja de departamentos Mais cara Aqui da... Da Coreia Porque tá numa avenida super carérrima né Óbvio Então o pessoal vem fazer compras aqui Pra gastar tipo 10 mil reais Numa... Numa blusa As coreanas eu já falei Não gostei muito deles Já são chatos A maioria O povo asiático é mais fechado Mas o povo daqui Da praia Sabe aqui em Tchona Onde eu tô São os pau no... Ó parece que ele tá vestido de moiva Esse tecido de vestido de moiva E tem uns macarrãozinho pendurado nele Tá aqui dentro dele Tá aqui dentro dele Nós dizemos... Olha Sien Blu Sien Blu Sien Blu Sien Blu Sien Blu Sien Blu Sien Blu